O Papai Noel apareceu para encantar a meninada e ajudar na entrega das cestas básicas e dos brinquedos. As ações promovidas pelo Anjos Grupo Soma, em parceria com o Grupo Barão, levaram alegria e doações para centenas de famílias carentes na região metropolitana da capital. Escolas e abrigos de idosos também tiveram um momento especial de comemoração e entrega de presentes. As ações são desenvolvidas pelo Anjos Grupo Soma, uma ONG criada em 2012 e que assiste diversas famílias de baixa renda. Desde o ano passado, a entidade é uma das beneficiadas do projeto Natal para Todos da TV Record. Nosso objetivo é fazer um Natal diferente, levar alegria, amor, realização de sonhos. Nós vamos estar arrecadando cestas, brinquedos, atendendo ao pedido de algumas crianças com as cartinhas. A entidade também é apadrinhada pelo Grupo Barão, uma parceria de sucesso na arrecadação de alimentos, brinquedos e até mesmo capacitação profissional. A gente capacita menores e jovens aprendizes para inserir aí nas nossas lojas. Eles vêm uma vez durante a semana aqui na empresa, a gente dá treinamento e capacita eles de acordo com a nossa necessidade. A parceria deu tão certo que neste ano as metas de doações aumentaram. Passaram de 300 para 450 cestas básicas e mais de mil brinquedos, além das cartinhas adotadas pelos colaboradores. Dobramos o número de doações e esse é o objetivo, atender mais famílias, mais crianças. Disponibilizamos caixas em todas as lojas do Barão, em todas as nossas empresas, para que possa ficar mais fácil o acesso da doação. O Grupo Barão tem 24 lojas no Estado e está no mercado há mais de 30 anos. Graças ao empenho e a generosidade dos colaboradores, todo esse material chega às mãos de tantas famílias, tornando o Natal mais feliz. A gente fica o ano inteiro recebendo e destinando doações e agora, por o Natal especificamente, a gente vai até o dia 15, onde a gente recebe as doações e depois a gente já começa a fazer as entregas.